E aí pessoal, então, bom, como vocês estão? Bom, neste vídeo aqui a gente vai... ...continuar aqui nossos... ...nossos vídeos aqui de Minecraft. Ora, cadê os zumbis, Dali? Dessa vez a gente está explorando uma parte... ...muito explorada da caverna. Da nossa caverna. Vou pegar todo esse carvão aqui. Aproveitar que não tem nenhum... Opa, tem um morcego. Aproveitar que não tem nenhum clipper por perto. Algo do tipo, vamos... Pegar esse carvão aqui. Ih, olha lá o zumbi. É, o zumbi veio. Ah, e tem outro. Tem um spawn do zumbi aqui? Sim. Só pode ter uns... ...pawn aqui do zumbi. Não, eu vou mimar quase diamante. Não, eu vou mimar quase diamante. O canal de fechar essa caverna aqui. Ah, gravel. Ah, não é gravel. Não é cascata. O zumbi aqui. Vamos lá. Isto é o zumbi. Vamos lá o outro zumbi. Não, não vou gastar flechas. Deixa as flechas para os bichos mais finos da puta. Olha o esqueleto, amigo. Perfeito, vou roubar umas flashes lá do lado. Ainda bem que é um simples esqueleto. Nossa. Tem uma coxa ali. Tem uma coxa aqui. Tem uma coxa ali. 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 Vamos lá. Vamos lá. Aí, tudo de volta. Ai, nossa, saiu o esqueleto da... Nossa. Ainda bem que foi um esqueleto. Vem cá, seu cagão. Vem cá, seu mané. Vem cá, seu mané. Volta aqui, seu mané. Nossa. Estão levando tiro pra cá. Agora eu vou... Vou entrar de macho pra macho. Tome-se. Tome-se a flechada aqui, ó. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Agora eu vou finalizar na faça. Isso, maldito. Falando em pedra, eu tenho que minerar algumas. Deixa eu pôr uma tocha aqui, senão... Aparece o pão lascado. Aí... Sem creepers agora. É um baita de um pôs, ó. O que eu achei, ó. Aí vai iluminando todo o local. E olha só o que eu encontrei. Um lava. E parece que tem diamante ali. Vamos ver que queria até ali. Parece que tem diamante ali. Aqui tem esmeralda. Ó, eu quero diamante. Depois eu quero fazer armadura. E talvez mais ferramentas. A armadura de diamante é bem melhor que a... Que a armadura de... Meu Deus. Meu Deus. A armadura queima. Isso, consegui. Por um... Por um... Um saio lá. Só porque eu quero pegar essa esmeralda. Aí vamos voltar lá para a parte onde eu acho que... Eu achei diamante. Vou pegar algumas pedras. Vou pegar algumas pedras. Eu vou ter que usá-las para atravessar. O meu maior medo aqui é se deparar com um esqueleto. Porque eu me ferro. Porque eu me ferro. Porque... Esqueleto. Tem lava. Tem lava. Primeiro que tem lava. Segundo. Aqui. Eu não tenho espaço. Eu tenho que jogar algo na lava. Obrigado. Ó no zumbi ali. Eu vou atrair o zumbi pra lava, quer ver? Vem zumbi, vem pra lava, vem. Não, tu é esperto. Caia na lava. Não caiu na lava. Ih, um esqueleto. Ih, um esqueleto. Ainda bem que não tem esqueleto Wither aqui. Wither, no caso. Ou o esqueleto mais filho da puta do Minecraft também. Realmente. O Wither é um esqueleto muito filho da mãe. Deixa eu ver. E agora vamos usar diamante pra minar diamante. Picareta de... Pega. Pra minar... Picareta de diamante pra minar diamante. Tem mais diamante. Vamos secar a primeira essa área aqui. Ó o zumbi ali. Caiu, zumbizinho. Cheque toda a área. Checando. Vamos minar esses diamantes e vão vazar agora. Bom, então. Eu vou ficando esse vídeo por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, da exploração dessa nova caverna. Então, falou pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui. E até a próxima. Tchau. Obrigado.